Estou indo para mais uma festa junina, a Sama já caracterizada, o Stefano também, para a festa junina 2024. Estou trabalhando um pouquinho atrasado, né, galera? Com toda boa família acontece. Bora lá, galera? O que você vai dançar hoje, Stefano? Não sabe? É surpresa? E você, Sama? Eu sabe que o Stefano falou que não pode falar, né? Não, mas a Sama também falou que em casa não pode. Conta bem um pouquinho para o Dele, vamos me ver. Não pode. Surpresa. Então tá bom. Então, acho que no ano passado, a primeira festa, assim, que a Sama teve foi na festa junina no ano passado. Muito fofo. É bem fofo, né? Acho que ali foi um grande momento de virada, assim, eu acho. É. Daí que a gente sente, olha, acho que tá indo bem para ela, né? Então vamos lá, para segunda já, imagina? Tchau, tchau. 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 E aí 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 Você achou emocionante? Muito fofo, a Summer dançou muito linda, né, Summer? Fez tudo, o Tefão também. Eu tava com uma cara meio mal-humorada, mas... No final da conta que a bosta tá indo, né? Mas tudo certinho. Parabéns, Summer. Até a próxima. High five, high five, high five, high five. Isso aí, gente. Até a próxima. Valeu muito a pena. Dá tchau, Summer. Dá tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.